Música A parceria da Total Plus e a Hipermarket já acontecem de longas datas A gente está trazendo um novo mix agora para a Total Plus com Sapeca, Kramer, Big Frau Comfort para atuar mais no canal Farma A gente acredita muito na expertise da Total Plus dentro do estado do Ceará, a força de venda que a Total Plus tem Música Essa parceria através da Hipermarket para a gente vai ser de uma grande importância no canal Farma Para fazermos esse projeto aí, se desenvolver, agregando mais valores aí, tanto para a indústria como para o canal varejista No caso da distribuidora Total Plus Música A equipe da Total Plus foi extremamente participativa no treinamento e a gente espera que com isso a gente consiga alavancar as vendas E a equipe de treinamentos, ela gosta muito desse conhecimento, desse contato com os vendedores E a gente está aqui para isso Música Nós consideramos esses momentos de interação entre a indústria e o distribuidor muito importantes Porque é um momento que a gente consegue alinhar expectativas e garantir a boa positivação dos nossos produtos no cliente final Música Hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui adquirindo conhecimentos e tentar levar essas informações lá para o cliente Para que possa ser cada vez mais procurada e vendida essa fralda A gente quer crescer com positivação, sell-out, trazer resultado, focar mais no caso no canal Que a gente está precisando subir com o número de cheques no mercado com a Sapeca e com isso garantir o resultado Música Música Música